Como se fala cama em inglês? Bed. Como se fala banheiro em inglês? Bathroom. Como se fala roupa em inglês? Clothes. Como se fala festa em inglês? Party. Como se fala cinema em inglês? Movie Theater. Como se fala jantar em inglês? Dinner. Como se fala relógio em inglês? Watch. Como se fala música em inglês? Music. Como se fala livro em inglês? Book. Como se fala esporte em inglês? Sport. соврем' qualidade nem inglês. Tem o tempo. O tempo. Obrigado.